Chasque gaúcho, que vem chegando, dá um adekaz e no teu rancho vai entrando. Pegue uma erva das uenas, prepare o teu chimarrão e vamos juntos cultuar a tradição. Chasque gaúcho, que vem chegando, dá um adekaz e no teu rancho vai entrando. Somos gaúchos de fato, de alma e de coração, e o nosso chasque ecoa ao som de gaita e de violão. Do grande mestre Jaime Caetano, do qual também sou aluno, em cada verso que eu reúno eu lembro deste aragano, que deu a amostra do pano nas mais longínquas querências, fazendo jus às deferências de grande galo missioneiro. Hoje, gaúchos do mundo inteiro, a ele batem continências. E é claro que eu também bato continência a este grande pajador, o maior de todos os tempos, Jaime Caetano Brau. E claro, no dia 30 de janeiro, se comemora, se celebra o dia do pajador e o centenário deste, que foi o maior pajador de todos os tempos. Desde já, o nosso carinho, o nosso abraço ao grupo Raízes do Verso e aos demais pajadores espalhados por esse mundo afora, que seguem os passos e continuam se inspirando neste grande poeta que foi Jaime Caetano Brau. Teremos no programa de hoje, momento especial da poesia, em homenagem a Jaime Caetano Brau e ao seu centenário. Mas quero anunciar para vocês agora o que teremos, além do momento da poesia, claro, temos muita música Buenacha por demais no programa de hoje. Vamos de João Luiz Correia. Teremos também dois pequenos grandes talentos, que é o Arlis Dinan e Guilherme Rebelato, cantando bonito. Teremos também Paquito e Jóia, essa dupla coração de ouro do Brasil aí, dupla de ouro. Capitão Faustino, vem nos brindar também. Miro Saldanha, uma linda composição. E também o Portal Fandangueiro, um lançamento aí que a gente vai trazer em primeira mão para vocês. Programa da Bagualdo Especial, não fique de fora, prepare o teu mate, acompanhe esta programação. Se não está inscrito no canal do YouTube ainda, por gentileza, faça a inscrição e fique por dentro de toda a nossa programação. E você que já está inscrito, o nosso muito obrigado, pelo carinho e pelo prestígio de sempre. Sem delongas então, vai mateando aí, acompanhando esta programação que está especial. E para início de conversa no Chasque Gaúcho de hoje, vamos de João Luiz Correia para ti, que és um gaúcho. Para ti, que és um gaúcho. Para ti, que não tem luxo, eu ofereço o meu chimarrão e a minha amizade. E esta programação, antes o Chasque do João Luiz Correia e na sequência, para ti, que és um gaúcho. Baita clipe, ficou por demais especial. Acompanhe. Meu povo amigo, aqui é João Luiz Correia. Olha, passando aqui para dar um buenas especial a todos vocês e dizer da alegria de estar na programação do programa Chasque Gaúcho, com o amigo Edson Bazeggio. Todos os domingos, às 10 da manhã, então, não tem a hora de começar a botar a carne no espeto, né? Preparar o fogo, para a família, e ouvir uma música gaúcha das boas, né? Então, fico muito feliz. Tio Edson, um forte abraço para ti e também longa vida para o programa. E um abraço do tamanho do Rio Grande a todos os ouvintes do Chasque Gaúcho. Aqui de João Luiz Correia e Grupo Campeirismo. Pra ti que és um gaúcho, mesmo não sendo daqui. Nas costumes ajojados, na forma simples de agir. A maneira singular, que a todos sempre seduz. A fé no sinal da cruz, quando é hora de partir. Honrando esta bandeira, mesmo longe da querência. Tens a raiz e a essência, de quem carrega o legado. No peito vai as lembranças, e uma ponta de esperança. E um dia voltar no estado. Se voltar será bem-vindo, encontrará um pago lindo. Hospitaleiro e sem luxo, pode gritar sem receio. Estando ou não no meio, sempre serás um gaúcho. Estando ou não no meio, sempre serás um gaúcho. Quando longe do Rio Grande, vier a saudade da minha. Escutando Teixeirinha, ou então Gil do Debreitas. Vai sentir teu pago inteiro, batendo dentro do peito. E verás que deste jeito, parceiro, tudo se ajeita. Lá fora sei que carrega, vem junto dos teus peçoeiros. Pra te servir de sinuelo, e possa aguentar o repuxo. Junto à tarde no arremate, teus velhos avios tomate. Porque tu és um gaúcho. Se voltar será bem-vindo, encontrará um pago lindo. Hospitaleiro e sem luxo, pode gritar sem receio. Estando ou não no meio, sempre serás um gaúcho. Se voltar será bem-vindo, encontrará um pago lindo. Hospitaleiro e sem luxo, pode gritar sem receio. Estando ou não no meio, sempre serás um gaúcho. A ADNICOM, Unidade de Negócio Vila Nova, Jaraguá do Sul. Traz consigo experiência e credibilidade de quem é especialista no mercado de consórcio há mais de 30 anos. Consolidando-se assim, como a maior administradora independente de consórcio do Brasil. Consórcio de imóveis, veículos e de serviços. Casas, apartamentos, sítios, carros, motos, frotas, máquinas e equipamentos para o agronegócio, construção civil e muito mais. Faça um investimento seguro e garanta o seu futuro. O consórcio é o melhor negócio. Venha para a Unidade de Negócios ADNICOM Vila Nova, em Jaraguá do Sul, na rua 25 de Julho, 278. Fone Watt 47, 3202-2460. Acesse as páginas sociais e o site e faça uma simulação hoje mesmo. A conquista dos teus sonhos começa na ADNICOM Consórcio e Investimento. Auto Mecânica ABF Bosch Service, especializada em manutenção preventiva, em ar-condicionado, câmbio automático e mecânica em geral. Equipe devidamente treinada para prestar serviços com qualidade e total garantia. Atendemos veículos nacionais e importados e também a linha Premium, com híbridos e elétricos. É, na rua Leopoldo Veloso, número 43, fundos do Posto Cidade, na Vila Lenze, em Jaraguá do Sul. Contate pelo fone Watt 479-8863-9773. Acesse as nossas páginas no Facebook e Instagram. Auto Mecânica ABF Bosch Service. O seu carro em boas mãos. Pratique, és um gaúcho! Ficou muito especial este clipe do João Luiz Correia, né? O João Luiz Correia que está fazendo sucesso aí, ó. O pau que dá cavar com aquela linda letra do tio Nanato, né? Juntamente com o João Luiz Correia. E aí está fazendo sucesso mundo afora. Sendo executada aí em diversos ritmos. Isso é bacana porque é a nossa música sulista, é a nossa música gaúcha sendo levada aí aos quatro cantos do mundo, né? Isso é muito bacana, tá bom? E agora eu quero trazer para vocês aqui dois guris, dois gauchinhos, dois pequenos, grandes talentos, eu diria assim, né? Que é o Arles Dilan e Guilherme Rebelato. A gente fica feliz quando vê os gaiteiros, os violeiros tocando e cantando as músicas do Gil de Freitas, as músicas dos Bertuzzi, porca véia, sabe? Essa levada, esses grupos autênticos que nos deixaram um grande legado. E aí vem essa gurizada empenhada em querer cantar, em tocar e fazer bonito. Isso nos enche de orgulho e a gente fica feliz por demais. E é claro que a gente faz questão de trazer aqui para o programa Chás de Ocho. Então, desta feita, Arles Dilan e Guilherme Rebelato. Rebelato, Vida de Gaúcho. É claro que a Vida de Gaúcho é assim, ó, simples, sem luxo. Acompanhe então essa linda interpretação, Vida de Gaúcho, com Arles Dilan e Guilherme Rebelato, aqui no Chás de Gaúcho de hoje. Acompanhe então essa linda interpretação, Vida de Gaúcho, com Arles Dilan e Guilherme Rebelato, aqui no Chás de Gaúcho, com Arles Dilan e Guilherme Rebelato, aqui no Chás de Gaúcho, com Arles Dilan e Guilherme Rebelato. Acompanhe então essa linda interpretação, Vida de Gaúcho, com Arles Dilan e Guilherme Rebelato, aqui no Chás de Gaúcho, com Arles Dilan e Guilherme Rebelato. Acompanhe então essa linda interpretação, Vida de Gaúcho, com Arles Dilan e Guilherme Rebelato, aqui no Chás de Gaúcho, com Arles Dilan e Guilherme Rebelato, aqui no Chás de Gaúcho, com Arles Dilan e Guilherme Rebelato, aqui no Chás de Gaúcho, com Arles Dilan e Guilherme Rebelato, aqui no Chás de Gaúcho, com Arles Dilan e Guilherme Rebelato. A CIDADE NO BRASIL 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 Vou morrer de saudade do meu bem querer. Que castigo, quando eu não estou aí contigo. Vou morrer, que saudade do meu bem querer. Vou morrer de saudade do meu bem querer. Eu vou morrer de saudade do meu bem querer. Para a qualidade, do plantio a pó, da seleção das folhas, boagem e embalagem final, cada processo é rigorosamente inspecionado. Encontre erva mate e canoinhas nos supermercados ou casas do gênero. Acesse nossas páginas sociais no Facebook e Instagram ou também pelo WhatsApp 47 3622 2068. Da capital catarinense dos produtores de erva mate para a cuia do teu chimarrão. Erva mate caroinhas, atravessando gerações. Cervejaria Maestro. A cada receita, uma sinfonia. Além das cervejas e chope produzidos em linha, dispomos também de mais de 30 receitas que são produzidas de forma sazonal ou sob encomenda. A Maestro é uma das cervejarias artesanais oficiais da Chit Sem Fés. Além de ter suas cervejas premiadas em diversos concursos e festivais. Confira toda a linha de produtos nas páginas sociais do Facebook e Instagram e também no site. A cervejaria Maestro está localizada em Jaraguá do Sul, junto ao Complexo do Belo Vale Sítio de Eventos. No local, o visitante pode acompanhar todo o processo de fabricação. Contate-nos pelo fone WhatsApp 479 97067355. Cervejaria Maestro. Uma sinfonia de sabores e estilos. Boa noite, minha gente. Seguimos por aqui agora. Momento especial, como falei no início do programa, né? Momento especial da poesia. E hoje ainda mais especial, porque se trata de homenagear o grande pajador, o maior de todos os tempos, que é Jaime Caetano Brau, o seu centenário. E a gente recebeu várias poesias, vários poemas, várias pajadas, né? Nessa semana. E a gente agradece, né? Uma melhor que a outra. O pessoal anda inspirado aí, muito, né? Tanto no grupo Raiz do Verso, como lá no grupo Os Loucos, por festivais também, que tem uma grande quantidade de poetas lá. E é um melhor que o outro. E todos homenagearam e reverenciaram este grande poeta que foi Jaime Caetano Brau. O Jaime Caetano Brau, que é o famoso, se eternizou, né? Nessa criação que foi a décima, né? No estilo de escrever, de versejar em versos, nessa cadência de dez linhas, né? Nominado décima, décima espinela. Então, tudo que ele falava, versejava, era tudo no improviso, mas nessa cadência é onde que fechava sempre, nesse contexto, né? De dez linhas que a gente fala, né? E Jaime Caetano Brau, né? Pra quem ainda não conhece, ficou famoso, né? Galo de Rinha, Tio Anastácio, Troncos Missioneiros, o maior clássico de todos os tempos, O Buxincho, né? Há um buxincho, certa feita, é essa. Todo mundo conhece, todo mundo gosta, e temos vários declamadores por aí que apresentam, interpretam este grande clássico do Jaime Caetano Brau. Mas o momento de hoje, a gente quer trazer pra vocês aqui, e agradecer em primeiro lugar, né, o grande poeta e amigo Adão Pedro Bernardes, ele nos brinda uma poesia, né, que ele escreveu e nos mandou, homenageando, né, o Jaime Caetano Brau e seu centenário. Tá bueno? Espero que gostem. Acompanhe aí, então. E, mais uma vez, obrigado, Adão Pedro Bernardes, por nos ter enviado esta belíssima obra, mais uma, né, desse grande poeta, que é o Adão Pedro Bernardes. Tá bueno? Acompanhe, então, na sequência, a homenagem ao centenário de Jaime Caetano Brau, com a composição de Adão Pedro Bernardes. De Adão Pedro Bernardes, ao centenário do pajador. Cem anos do nascimento, do poeta Jaime Caetano. O pajador soberano de inigualável talento, que viveu, cada momento, reverenciando a pajada, e dela fez sua estrada, se esvaindo em improviso, incrivelmente preciso, na décima improvisada. Da memória pro papel, a mesma categoria. As cenas que descrevia eram um retrato fiel. Nas torres de São Miguel, esclarecia a história. Sua imagem, tão simplória, na arte se transformava, e a décima o inspirava pra triunfar o trajetório. Cem anos do batizado. Nos campos da Timbaúva, deixou a pampa viúva com um infinito legado. Em cada livro editado, que a admiração provoca, por magia, nos coloca, onde viveu mais feliz, das vertentes de São Luís, aos campos da Bossoroca. Na estátua, em São Luís, a sua imortalização. Nela, o primeiro patrão do galpão da estância raiz. O CTG que mais diz sobre sua personalidade, sua criatividade e inspirado pensamento circulam junto com o vento nas frinchas dessa entidade. Hoje marca o centenário de uma figura imortal. Do legado cultural das missões muda o cenário. Personagem literário, de destaque na querência, tem na pajada a essência, e para o mundo a revela, fez da décima espinela sua bandeira e referência. Faz cem anos que nasceu, e nunca mais vai morrer, irá sempre reviver em cada poema seu, no peão que o escolheu, pra interpretação ardente, tendo um aplauso eloquente nos caminhos literários, terás muitos centenários, e viverás eternamente. Muito obrigado. MJ Pisos Industriais, empresa especializada em revestimentos de alto desempenho. Conta com equipe de profissionais capacitados para fazer a preparação e aplicação de revestimentos em epóxi, alto nivelante e uretano. Pisos industriais, comerciais, estacionamentos, quadras esportivas, entre outras. De Timbó Santa Catarina, atendendo todo o sul do Brasil. Contate-nos pelo telefone 47 9-9162-8015. Acesse o site mjpisos.com.br. Também nas páginas sociais, no Facebook e Instagram. MJ Pisos Industriais, trazendo soluções que agregam ainda mais valor para a sua empresa ou seu negócio. Moinho Jaraguá. Oferecer qualidade? Essa é a nossa tradição. Primeira empresa de Santa Catarina a adquirir o selo de conformidade e produção segura SIDASC. Feijão preto, vermelho, carioca, completa linha de fubás, farofa, polenta, também massa para tapioca, lentilha, amendoim, canjica, milho de pipoca, farinha de mandioca, sagu e muito mais. Também a linha PET, milho e rações para pássaros. Encontre nos supermercados, mercearias e casas do gênero. Acesse o site moinhojaraguá.com.br. Também no telefone 47-3275-3775. Confira também nas páginas sociais do Facebook e Instagram. Moinho Jaraguá. Porque oferecer qualidade? Essa é a nossa tradição. Bueno, por demais, então, depois desse momento especial da poesia, né, reverenciando o grande pajador de todos os tempos, Jaime Caetano Brau, em seu centenário. Nós vamos trazer agora para vocês Capitão Faustino, e essa, com certeza, o Jaime Caetano Brau, também teve a sua vida nesse segmento. Que fala Escola do Pião Caseiro. É, com certeza, é a escola que forjou gaúchos por esse Rio Grande afora. Então, ficou muito bonito esse clipe. Capitão Faustino, grande cantador, grande trovador também, que já vi várias provas dele. Então, ele vem nos brindar nesse momento com esse baita clipe Escola do Pião Caseiro. É, que começa já desde, desde gurizinho, nas lidas, que vai sendo, aí que se forja o bom gaúcho. Está vendo? Acompanhe, então, o momento especial aqui no Chás de Gaúcho com o Capitão Faustino. Nos períodos da lembrança, meu professor era o campeiro mais borracho, o quadro era uma janela, E o giz era um cal pra passar no arvoredo. Meus livros eram segredos, bem guardados e escondidos na lembrança. Uniforme era uma piocha, bem surrada, de tirar só no domingo, e o meu transporte era um pingo, que por manso se agradou, recarregar uma criança. A escola era a fazenda, onde o pai foi capataz, a diretora era dona, onde tudo então mandava. Meus colegas, as crianças, moradoras do povoado, meu professor era o campeiro, que na lida me ensinava. O recreio era uma ceste, um mate amargo, um palheiro, uma mão de prosa buena, com os piões e as lavadeiras, a borracha que apagou, as travessuras que eu repriso, e a minha caneta era um guiso, pra matéria da mangueira. Sei que essa escola não tem, um diploma, pra tocar minha profissão, e sei que esta faculdade, serve só, para tocar vida de peão, mas sei que na cidade existem, faculdades, escolas de verdade, onde há classes e cadeiras da entidade, e um professor pra ensinar, mas se um dia eu me formar, só se for na faculdade, mais campeira, porque nesta tal escola verdadeira, não tem como um peão entrar. A escola era a fazenda, onde o pai foi capataz, a diretora era a dona, onde tudo então mandava, meus colegas, as crianças, moradoras do povoado, meu professor era o campeiro, que na lida me ensinava, o recreio era uma ceste, é um mate amargo, um palheiro, uma mão de prosa buena, com os piões e as lavadeiras, a borracha que apagou, as travessuras que eu repriso, e a minha caneta era um guiso, pra matéria da mangueira. Era tão lindo este tempo, eu aprendi o que eu queria, passava a noite, passava o dia, numa emoção sem fim, com meu laço bem armado, pra curar algum terneiro, e o elogio dos campeiros, era o meu boletim. Espésia Madeiras, há mais de 50 anos, atendendo Jaraguá do Sul, e toda a nossa região, trabalhamos com madeiras em pinos, pinos tratado, e eucalipto vermelho, caibros, sarrafos, tábuas de caixaria, entre outros, venha nos fazer uma visita, na rua João Januário Airoso, 772, Jaraguá Esquerda, do Jaraguá do Sul, ou solicite também, pelo WhatsApp, 47996586160, pensou em madeiras, para construir, ou reformar, na Espésia Madeiras, você vai encontrar. Centro de Visão e Ótica Safira, referência em Jaraguá do Sul, e toda a nossa região, grande variedade de joias, relógios, óculos de grau, e de sol, faça uma visita, e surpreenda-se, com um excelente atendimento, na rua Ângelo, Choquete 80, no centro de Jaraguá do Sul, telefone 3370-6845. De onde vem a saudade? Eu costumo dizer que a gente só sente saudade, de coisas boas, de momentos que nos marcaram, e aqueles momentos tristes, a gente aparta, e coloca lá na caixinha, da memória, lá de lado, porque coisas tristes, não nos fazem bem, a gente só sente saudade, de coisas boas, momentos que nos marcaram, de alguma forma, a nossa vida, a nossa trajetória. E o Miro Saldanha, esse grande poeta, grande cantador, vem nos brindar agora, com esta belíssima obra, essa belíssima composição, que é de onde vem, a saudade. O Miro Saldanha, que é grande compositor, de várias outras canções, que é sucesso, em outros grupos, Perfil Gaúcho, por exemplo, sucesso na interpretação, do grande conjunto, Os Monarcas, Paquito e Joia também, já gravaram, fizeram um clipe especial, com esta música, Perfil Gaúcho, que realmente retrata, muito bem, a identidade do Gaúcho. Mas o momento agora, é de nos deliciar, e nos fazer voltar, às vezes, lá atrás, para relembrar tantos momentos, né? De onde vem a saudade? Lindo clipe, linda interpretação, linda obra de Miro Saldanha, especial aqui no programa na chasse de gaúcho de hoje. Eu tenho nos olhos, a imagem do gado, e o rosto marcado, da poeira do chão, O braço curtido, do cabo do arado, e o laço tatuado, na palma da mão, Eu tenho motivos de campo e cavalo, que eu penso e não falo, pra não contrariar, Mas pra que o meu filho, não herde os meus calos, caí nesse pialo, pra vê-lo estudar, Os muros e grades, nos deram abrigo, Se é prêmio ou castigo, só o tempo dirá, Mas esta saudade, que mora comigo, É de lá, Vem de lá, Mastiga o silêncio, das minhas verdades, E outras verdades, Trouxeram pra cá, Porém o motivo, O motivo da minha saudade, É de lá, Vem de lá. Eu tenho saudade, Dos medos antigos, Dos velhos perigos, Que o tempo revoga, Aqui basta um filho, Sair com amigos, E o que é do maldigo, Esse medo das drogas, A mãe ouve a moto, E se vai do meu lado, Um passo apressado, Dizendo ter sede, Da cama eu avisto, Seu vulto ajoelhado, Com os olhos pregados, Na cruz da parede, Os muros e grades, Nos deram abrigo, Se é prêmio ou castigo, Só o tempo dirá, Mas esta saudade, Mas esta saudade, Que mora comigo, É de lá, Vem de lá, Castigo o silêncio, Castigo o silêncio, Das minhas verdades, Que outras verdades, Trouxeram pra cá, Porém o motivo da minha saudade, É de lá, Vem de lá, É de lá, Vem de lá, Tintas Renault, Tintas vernizes e solventes, Há mais de 20 anos no mercado, Oferecendo soluções em pinturas, E agregando valor ao produto, Dos nossos clientes, Tinta para pintura de máquinas, Equipamentos, Estruturas metálicas, Frotas, Pintura de pisos, Linha naval, Linha imobiliária, Entre outras, Fábrica situada em Joinville, Santa Catarina, Com filiais em Navegantes, E Paranaguá, Contate-nos pelo telefone 47, 34340777, E solicite a visita de um representante, Acesse também as páginas sociais, No Facebook e Instagram, E no site, TintasRenaut.com.br Autoelétrica São Luís, Grande estrutura e equipe, De profissionais, Para prestar sempre, O melhor serviço, Atendemos automóveis, Caminhões, Máquinas, Injeção eletrônica, E quatro por quatro, Na rua, Valdir José Manfrini, Duzentos e oitenta e cinco, Bairro, São Luís, Em Jaraguá do Sul, Telefone 3084-6004, Encontre também, Nas páginas do Facebook e Instagram, É isso aí, Minha gente, Chegando para o arremate, De mais um programa Chasco e Gaúcho, Nós seguimos por aqui, Mate na mão ainda, Brindando a você, Que nos prestigia, A cada domingo, A cada programa, Tá bom? Fica o nosso abraço, Nosso muito obrigado, Continue, Nos prestigiando, Se você não está inscrito ainda, Peço que se inscreva, E como eu falei no início, Mande para frente, Porque o que é bom, Temos que divulgar, Passar para frente, Normalmente as pessoas costumam, Compartilhar, Só notícia ruim, Só desgraça, Então, Vamos compartilhar também, Aquilo que a gente julga, É bom, Importante e necessário, Para o bem, Para o crescimento, E o fortalecimento, Da nossa tradição, Essa é a nossa, Nossa humilde contribuição, Mas que a gente faça, Com muito carinho, E com muito respeito, Para com você, E para com a nossa, Linda tradição, Tá bom? No próximo domingo, A gente vai ter um informativo, Especial aqui, Sobre os eventos, Que vão acontecer, No mês de abril, Dos rodeios, Teremos também, A Tertúlia Gaúcha, Em Jaraguá do Sul, Em abril, 27 de abril, E enfim, A gente vai detalhar melhor, Esta agenda, Dos rodeios, Mas agora, A gente vai, Vamos, Vamos receber, Essa semana, Um chasque, Especial, Do nosso amigo, Júlio César da Cruz, Nosso gauchinho, Diretamente, De lá, Das suas baias, Lá em, Guaramirim, Lá Miranga, Na lida dos cavalos, Ele nos mandou, O chasque, E em seguida, A gente vai trazer, Para vocês, Portal Fandangueiro, Esta, Este lindo clipe, Também, E vai combinar, Justamente, Com o chasque do Júlio, Que é, Piquete, 4G, Porque hoje, Não tem, Nós, Dependemos, Da internet, Então, Lá, Lá, Cheza na fazenda, No piquete, No rancho, Em qualquer lugar, É, O 4G, Que nos move, Minha gente, É, Sem internet, Nós não estaríamos, Chegando agora, Aí, Para você, Então, Portal Fandangueiro, Essa, Composição, Do querido, Masinho Bertazzo, Alô, Masinho, Lá, De Pato Branco, Nosso querido Paranazão, Juntamente, Com o Kleber Marques, E, Aí, Ficou bonito, O clipe, Na interpretação, Do portal, O fandangueiro, Piquete, 4G, E, A gente, Insera, Por aqui, Deixando, O nosso abraço, O nosso muito obrigado, E, Pedindo, Que o patrão do céu, Nos abençoe, Permita, Que estejamos, Aqui, De novamente, No próximo programa, Até a semana que vem, Gaúchos e Gaúchas, De todas as querências, Buenas, Indiada, Amiga, É domingo, E logo vem a segunda-feira, Mas enquanto ela não chega, Façamos a nossa maneira, Eu gosto de, Uma manhã assim, Tranquila, Na moda bem campeira, Depois, Um momento de muito luxo, Assistir, O Chasque Gaúcho, Que pra mim, É especial de primeira, Abraços, E fiquem todos na paz, Sou o Chiro Conectado, No piquete 4G, Sou o Galdério, Sou o ginepe, Gaúcho, Do fundo, Da grota, Tchê! Tô sempre conectado, Pros lado da estrebaria, Ali é meu dia-a-dia, Pra linda, Tô sempre afim, Carreto sempre comigo, Os costumes do velho pai, E não tem sinal, Wi-Fi, Que mude isso em mim, O meu grupo de prosa, E no joga, Bolicheiro, Onde gasto meus cruzeiros, Tomando minha gelada, Quando é fim de semana, Me conecto num rodeio, Me atiro e já tô no meio, Sou o campeão na gineteada, Sou o Chiro Conectado, No piquete 4G, Sou o Galdério, Sou o ginete, Gaúcho da grota, Tchê! Sou o Chiro Conectado, No piquete 4G, Sou o Galdério, Sou o ginete, Gaúcho da grota, Tchê! Esse tal de modernismo, No meu anjo não se mete, E a famosa internet, Não chegou no meu galpão, Eu sou do sistema antigo, Eu sou o churro, Grimba e o bagual, E a nossa rede social, É a roda deste marrão, Quase não se dançam mais, Nas bailantas do povoado, Querem tá conectado, E não largam dos aparelhos, Eu coloco minhas botas, E danço a noite inteira, Chote, buzio e vaneira, Capricho e não faço feio, Sou o Chiro Conectado, No piquete 4G, Sou o Galdério, Sou o ginete, Gaúcho da grota, Tchê! Sou o Chiro Conectado, No piquete 4G, Sou o Galdério, Sou o ginete, Gaúcho da grota, Tchê! Sou o Chiro Conectado, No piquete 4G, Sou o Galdério, Sou o ginete, Gaúcho da grota, Tchê! Sou o Chiro Conectado, No piquete 4G, Sou o Galdério, Sou o ginete, Gaúcho da grota, Tchê! Música, 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 Legenda Adriana Zanotto